Aplausos 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 E aí, para lá, para a Cunha, be, vamos aqui na ilha, vem, viu? E aí, para lá, para a Cunha, be! E aí, para lá, para a Cunha, be! E aí, para a Cunha, be, vamos aqui na ilha, vem, viu? E aí, para a Cunha, be! Na na! Na na! Na na! Na na! Experimência típida de mostrar a união das e forças. Raparei Puches, raparei De maneira Puches amada Assim que o povo caja na bola Raparei Puches, raparei Puches É que esse pico fecha de um sangue Eu caja se porça Raparei Puches, raparei De corção contra a minha fiesta Raparei Puches, raparei Llega, raparei De maneira Puches, eu não sei mal Amém. 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 Amém.